Olá investidor, meu nome é Wagner Caetano, iniciamos agora o programa Radar 19 de 1 de 2021, terça-feira. Agora são 18 horas e 55 minutos. Nós temos em São Paulo 22 graus, muita chuva. Eu desejo uma excelente semana a todos aqueles que apreciam o nosso trabalho. Se você é bem-vindo no canal, se inscreva, eu peço que todos deixem o like, compartilhem o vídeo. E assim nós vamos aumentando a nossa família de forma orgânica, natural e crescendo de maneira consistente. Eu não acho, por exemplo, que fazer uma grande estratégia de marketing, trazer os alunos de uma forma atabalhoada, seja o caminho, não está de acordo com aquilo que a gente prega. A gente quer um crescimento consistente, firme, ao longo do tempo e somar para a evolução da renda variável no Brasil. E pessoal, ontem ia ter o jogo Corinthians e Palmeiras, né? O Palmeiras e Corinthians foi no estádio do Palmeiras. Parece que foi adiado o jogo, então não sei do resultado, eu não vou comentar. Ok? Então, fazendo os comentários do YouTube aqui, mais os pedidos. Francisco Paz, nosso amigo de todos os dias. Boa, Wagner, seu trabalho é sem dúvida nenhuma, importante para qualquer um que querendo investir na Bolsa de Valores. Muito obrigado, Francisco. Ricardo Monteiro fala assim, professor, acha que a posse do Biden pode apresentar a Evov para cima? Eu acho que ou não faz preço para cima ou se fizer seria para baixo, mas eu não acho que vai ter um início de uma grande queda, como alguns acham. Então, aquela história de sobe no boato e cair no fato. Pode acontecer, Ricardo, aqui a gente tem uma temporada de balanços nos Estados Unidos, né? Daí pode começar a fazer preço, sim, por vir em números abaixo do que o pessoal espera, alguma coisa assim. Rafael Jardim, bom dia professor, pode falar de OZ2D, ouro por favor, se tiver o código aqui eu falo sim, OS2D. Vamos ver, eu não tenho esse código aqui. Vamos ver o OS, colocar só OS. Tem aqui Gold, uma CFD aqui, a gente tem no Trading View. CFD em ouro, é ativa por diferença, talvez consiga atender. A gente vê um sinalzinho de uma alta no curto prazo, né? Ontem subiu um pouco, hoje também é um rompimento falso do 1.817.13. O que a gente faz todos os dias é estudar o Ring, que tem um gráfico parecido. A Meshire Global, né? MCI Gold Miners, né? Ela está bem atrelada ao ouro e ela está em queda, desde aqui de cima. Ela deu um sinal importante, aqui, entre os dias 4 e 5 de janeiro, não é exatamente a tempestade à vista, porque não penetrou a metade do candle. Mas tem todo o jeito aqui de topo, né? Com gap aberto e acabou ficando uma ilha de reversão. Tem gap entre os dias 31 e 4 de janeiro e depois entre os dias 7 e 8. E a tendência, aparentemente, quer continuar caindo, né? Mesmo num cenário de aversão ao risco, em alguns momentos nem repicou. Mas nada que não possa mudar. Aí o Lindomar Pereira de Souza, ele pediu para estudar gentilmente a JSLG3, será feito. O Ricardo, o Renato Araújo, como sempre, um dos melhores vídeos. Fica ansioso por este momento. Parabéns pela dedicação. Dedicação, profissionalismo, seriedade. A gente tem de sobra aqui. Contem sempre conosco. E o Lucas Garen, pergunta futebolística para a sua. Como foi tomar quadro da locomotiva ao Viverde? Pelo que consta aí, Lucas, o jogo de ontem foi adiado, né? O Mário César Bernard de Oliveira deu até risada. Eu não estou sabendo o resultado de ontem do Corinthians e Palmeiras, não. Se alguém sabe, posta aí nos comentários. Pelo que me consta, foi adiado. O João Patar tinha comentado sobre a UIS. Eu já tinha feito esse estudo ontem, mas posso fazer hoje de novo aqui. E sobre o resultado do Corinthians e Palmeiras, eu não estou sabendo, não. Então, vou fazer a UIS de novo, a JSLG3. Então, vamos lá. A UIS13 é um ativo que me traz doces lembranças. Nós fomos muito bem nela, numa imersão. Um dos nossos maiores ganhos em imersão em todos os tempos. Não agora, de uma imersão de alguns meses atrás. O setor de seguros como um todo, ele está fraco, né? Então, você vê que o ativo, ele vai deslizando ali. Operação short, né? Para ganhar na venda. Eu acho que nós tivemos este momento aqui com o topo mais baixo do que o anterior. E olha que interessante, pessoal. Como o mercado tem memória, né? Depois repetiu-se o movimento. Então, houve aqui a formação de um topo mais baixo do que o anterior. Eu acho que justificou uma venda. Até porque houve aqui uma estrela cadente. Depois, esse padrão se repetiu aqui embaixo. No mínimo, isso é muito interessante, né? Então, gerou novamente uma oportunidade. Eu não venderia agora. Eu acho que é para administrar a posição de quem está vendido. Eu penso que o ativo cai mais. Quando eu coloco o gráfico semanal dos ativos, eu prefiro o Trading View. Eu acho que no semanal, ele fica um gráfico um pouco mais claro. É mais prático aqui de interagir. Você vê que no semanal, o ativo caiu muito, né? Saiu de R$10,00. Aqui está R$7,00. E não tem, assim, um grande sinal, uma mudança de paradigma que justifique uma compra. A não ser por assimetria. Depende de você estar com caixa cheia e quer alocar em ativo descontado, mas não tem um sinal mais técnico. E tem a JSLG3. O ativo andou passando por algumas mudanças estruturais. Perdeu totalmente liquidez. Está fora do jogo. Quando eu pego, na verdade, esse gráfico do cartezinha não está errado. O valor de fechamento está certo, mas o desenho aqui não, né? Ele não acompanhou. Quando eu pego um gráfico polêmico, é por isso que eu coloquei aqui. Então, o que a gente tem? Eu lembro que eu tinha estudado iniciativa a pedido de um aluno. Nós temos um topo duplo, o eixo em R$10,25. E ele está desenhando aqui o M. Aparentemente, vai descer até R$8,55 aqui. Aí, quando a gente pega um gráfico polêmico assim, eu abro no broadcast também. Aí eu tiro a dúvida. Aí não fica a dúvida. Sabe aquela história, ah, eu não sei, vou ver. Ouvir os céus, o gráfico está estranho. Não, a gente olha. E aí fica tudo claro com uma água, que é a forma que a Top Traders defenda que as coisas sejam feitas sempre. Então, está correto realmente esse gráfico que aponta o topo duplo. Um topo mais baixo que o anterior. Perdeu o eixo aqui. Foi descendo, descendo, descendo. Pelo menos a região de R$8,50 deve ser alvo dessa movimentação. E eu confesso que o setor de logística, por exemplo, saneamento, energia, o setor elétrico, são setores que me interessam. Estão extremamente descontados, frigoríficos. Fabiano, boa noite. Poderia analisar Sanepar, Copaz e Sabesp? Claro. Só que eu acabei de falar de saneamento. Teve aqui o César. Boa noite. Wagner, Meninthes. Está uma montanha-russa, hein? Está mesmo. Como temos papéis com Beta, Atrela do Demais, Oibov. Vários papéis também estão difíceis de operar. É verdade. O momento é complexo para operações. Ele pediu o Lame 4 e Mdias Branco. Vamos fazer lá o Lame 4. E pessoal, participe aí na área de comentários. Escreva o que você acha do mercado, do nosso trabalho. Peça aos ativos. Aqui é o seu espaço, sua casa. Isso de verdade, né? Lame 4, dizem que para um ativo começar a subir tem que parar de cair. Eu discordo. Às vezes o ativo faz um fundo, dispara, faz uma barra elefante e não para mais subir. Mas às vezes é fato. Não é uma regra absoluta. Então a gente tem aqui uma LTA que conecta os fundos de novembro, dezembro, até de janeiro. Só que o ativo está anêmico, né? Se a gente colocar aqui a volatilidade histórica... Eu falo antes sobre a volatilidade histórica na imersão. Ela está decrescente. Aí o ativo fica lento. Eu não acho que vale a pena trabalhar short, mas acho que para comprar deve ter uma melhor oportunidade dentro em breve. Aí, de repente, vale o risco. Em M.Dias Branco é um outro ativo que costuma ter a sua volatilidade histórica mais baixa também. Está 1,32. É muito baixo. Muito, muito baixo. Ativo lento nas suas movimentações. É quase uma lesma. Então ela tem tendência de baixa. Eu acho que é uma tendência de baixa... Pelo menos a terciária é de curto prazo. Topos e fundos descendentes e assim deve continuar. É um ativo que se tiver muito descontado como uma ação de guarda da carteira... Pode valer a pena. Você pega, por exemplo, o Semanal. O D.M.Dias Branco. Ela é dona da marca Adra. Faz biscoitos, bolachas, macarrão. No Semanal é uma incanação baixíssima. Se perder essa região de fundo aqui, ela teria um amplo espaço para descer. E é um ativo que às vezes o faz mesmo com fluxo positivo. Com mercado em alta e tal. Falando em fluxo, eu estava falando para a galera do Telegram hoje. Se você pegar... Olha que engraçado. Engraçado não seria a palavra, mas olha que interessante. Você pega os estrangeiros aqui no índice. Eles estão vendidos em 92.453. Institucionais comprados em 85.393. Quando você pega os estrangeiros no mercado à vista, eles acumulam de forma crescente aqui quase 19 bi. Até o dia 15, 18.846.781.000. Então, ainda é o fluxo externo que faz preço aqui no Brasil. E o Fabiano pediu o Sanepar, Copasa e Sabesp. Então, a Sanepar SA PR11. O ativo está dormindo. Está de férias. Pode ser o Mastro Bandeira de Baixo esse desenho? Pode. O ativo não está tão interessante. Pessoal, estou recebendo um alerta aqui da Cruzoé. No meu celular, Fiocruz adia para março a entrega das primeiras duas vacinas de Oxford produzidas no Brasil. Na verdade, o grande lance é que o Brasil peitou o mundo num passado recente. Então, por exemplo, a Índia não vai ter o Brasil como prioridade para a entrega de vacina. Não vai ter. Então, por exemplo, esse é um problema. Então, a gente vê que esse lance da Fiocruz, de repente, sei lá, o Brasil ficou, de algum modo, sem sumos, alguma coisa assim. O cenário é bem complicado. A Bolsa, muitas vezes, ela precifica o futuro. Por exemplo, eu estou vendo aqui, 1.192 mortes por Covid-19 em 24 horas. Isso é lamentável, né? Então, às vezes, a Bolsa em alta, ela acaba encobrindo muita coisa errada. Então, é isso que muitas vezes acontece. As pessoas ficam mais tolerantes. Mas, a Bolsa em alta, ela encobre muita coisa, muita coisa. Teve a Janet Allen hoje, né, discursando. Ela foi indicada ao Tesouro pelo Trump. Já foi... Pelo Trump. Pelo Joe Biden. Foi presidente já do Federal Reserve. Agora vai para o Tesouro. O Biden está montando um montinho lá nos Estados Unidos. E o todo governante que está lá, enquanto ele está lá, né, eu torço por ele. Porque ele impacta na vida das pessoas, né? Hoje o minério teve baixa, pessoal, de 1,57%. Fechou a 1,71 e 33 dólares por tonelada. E eu vou falar um pouco de balanços. Depois eu já separei aqui para mostrar para vocês. Então, vamos lá, dar uma olhada aqui nas ações de mineração, de saneamento. O Sanepar está dormindo. SBSP3, que é a Sabesp. Ela... Vamos dar uma olhada. Depois eu falo dos balanços americanos. A gente está fazendo a cobertura. Eu, entre todas, eu prefiro a Sabesp. Pode ser entre 3 milhões. É um bom volume. Em algum momento o ativo vai acordar. É um ativo que, por exemplo, começa a sair balanço. O mercado dá um estresse lá fora. No Brasil acompanha. Ela cai 2, 3 dias seguidos. Cai 10, 15%. Eu sou comprador. Tem a CSMG3, que é a Companhia Saneamento de Minas Gerais, correto? Eu tenho um aluno que tinha... Eu não sei se ele tem ainda. Ele deu um tempo aí da boa. Mas ele já faz tempo. Ele saiu para montar outro negócio. Acho que ele estava construindo alguma cidade do interior. De Minas e tal. Ele tinha um caminhão da empresa. Tem uma boa liquidez também. 45 milhões negociou hoje. O que houve aqui foi um rompimento falso. Do 16,68. Houve aqui um rompimento falso. O ativo tentou 4 pregões seguidos até ontem se manter acima desse patamar. Não conseguiu. Na minha visão, vai perder aqui um eixo de M em 15,82. E vai começar a descer, provavelmente, até o 14,77. Eu acho que é um alvo razoável. Para uma correção nesse ativo. Dá para traçar uma LTA também. Utilizá-la como referência. Por que não? E também foi perdida. Foi acionada. Então, é isso. Acho que 14,77 é alvo para o ativo. Falando sobre os balanços. O Bank of America, por exemplo, divulgou o balanço hoje. Nos Estados Unidos. Eu tinha esse papel em carteira lá fora recentemente. Até recentemente não. Alguns meses atrás. O Bank. Bank of America. Na verdade, é back. O código, ou back. Caiu 0,73. Não sustentou o preço acima de 3,362. Olhando o gráfico aqui no pulo do gato. Como dizia meu saudoso pai. Eu acho que a LTA vai chamar o preço aqui. No curto prazo. Tem gap aberto. Não. Vamos ver mais aqui sobre os balanços. Eu sei que saiu o Netflix. Deixa eu ver se saiu algum ontem. Vamos ver aqui. Netflix eu sei que saiu porque eu acompanhei. Hoje a Yellen lá no Congresso americano. Janet Yellen foi o grande destaque. Vamos ver aqui. Vai falar aqui de Bank of America. Vamos ver. Goldman Sachs. Também saiu. Teve seus números divulgados. E acho que é Netflix. Eu acho que é isso. Então vamos fazer Goldman Sachs e Netflix. Vamos ver como é que o mercado reagiu aos números. Com uma queda expressiva. 2,26. Eu entendo como uma barra elefante. Capaz de trazer o preço. Uns 5,6% abaixo ainda. Talvez até os. 260 dólares. E Netflix. Meu filho de 22. Vai de 21 anos. Vou fazer 22 em março. É fã da Netflix. Eu não sou um grande entusiasta. Ele adora assistir. Séries. Documentários. Aqui na Netflix houve um rompimento falso de 536 dólares com 37. O ativo começou a descer. E reagiu de forma tímida ao balanço. Talvez a gente tenha um ombro. Cabeça a ombro. Meio maluquetes aqui. Com alvo limitado. Foi até a média. E sentiu. Sentiu o eixo do topo duplo também. A 517,13. E ativo. Na minha opinião tem chance de continuar em correção. Uma queda velada. Difícil. Truncada. Mas na minha visão deve descer. Ok? Aproveitando que a gente está aqui na tela. A gente vai falar do Ibovespa em dólares. O Ibovespa em dólares na minha visão está armando uma queda mais forte. Ele faz o Twin Towers. O rompimento falso. Aí ele trabalha na parte baixa do Marubuzu. Eu acho que é uma barra elefante. Uma barra de ignição. E eu penso que quando a gente for observar o Ibovespa em dólares vai estar aqui nos 20 mil dólares talvez. Aí temos o DXY que é o dólar contra uma cesta de moedas. Tem um viés de alta de curto prazo. Mas nada que seja tão significativo que tenha uma relação intrínseca com o dólar contra o real aqui no Brasil no momento. O lance do DXY é mais o dólar contra o iene e o euro. O VIX, no meu entendimento, está acumulando para subir. E aí a bolsa americana, as bolsas viriam para baixo. O IWZ, assim como o Ibovespa em dólares, eu acho que ele está preparando um mergulho. Talvez até os 33 dólares aqui, que seria uma queda de uns 10%. Eu acho possível sim. Esse candle está isolado. Aqui é uma estrela da noite, o candle do dia 14. E hoje a Janet Allen conseguiu colocar lenha na fogueira. Impulsionou as bolsas americanas. Ok, os futuros americanos já vinham em alta na madrugada. Mas acelerou, né? Então tem uma situação indefinida. O misto é de correção no preço e no tempo aqui. Não é uma correção mais aguda. Eu falaria, mas se eu tivesse que classificar. É no tempo ou no preço? Eu diria que isso daí é no tempo. Não tem queda, né? Você pega, por exemplo, quando começou o dia 7 de janeiro. Explico em detalhes. O fechamento é 31 mil e 41 pontos. Agora fechou a 30, 930. É uma correção. Então o ponto é mais baixo do que quando começou. Mas não é significativo. Agora, quando você pega o índice Nasdaq, qual era a máxima histórica anterior? 13, 208. 13, 220. Hoje, 13, 206. Por pouco, não bateu a máxima histórica em tradeia. É impressionante. Aí nós temos aqui o Reino Unido. Está também em uma correção no tempo. Não é uma correção de fato. O índice Nasdaq, Zidem. Só que o índice Nasdaq tem uma particularidade. Que eu citei ontem. O desenho, ele assemelha a ser um ombro, cabeça, ombro. A única bolsa da Europa que dá uma pista assim. E de algum modo, tal, na Bolsa de Paris, dá para imaginar um ombro, cabeça, ombro. Com uma neckline inclinada aqui. Aí o Eurostock 50. Também dá para imaginar o Oco aqui, mas de uma forma menos clara. E hoje nós tivemos na China uma queda importante. Se hoje cair de novo na China, a gente tem aquela configuração do topo mais baixo do anterior. Isso pode atrair vendedores como o sangue atrai os tubarões. Dá para desenhar aqui um discreto, tímido, triângulo simétrico. Que para onde acionar pode realmente seguir de forma mais direcional. Teve um aqui de maior proporção há algumas semanas, alguns pregões atrás. E aí ele foi acionado para cima e trouxe uma boa valorização, a Bolsa Chinesa. O BZQ, que é o My Share inversamente proporcionado ao nosso mercado vezes 2. Tem uma ideia aqui de estrela da manhã. Pode jogar isso aqui para cima, mas romper a média de 21. O petróleo negociado em Nova York, ele se não anula, enfraquece muito o engolfo que nós vimos ontem. O Brent aqui na Inglaterra, uma situação bem parecida. Mas ainda acredito numa correção. E o nosso amiguinho Bitcoin, o Bitcoin também tem um triângulo. Como a Bolsa da China, para onde se romper, eu acho que explode, se perder deve derreter. Eu acho que para onde se romper para cima, ouviu lá aqui a linha baixa inferior do triângulo. Seja para cima ou para baixo, acho que vai caminhar uns 10%, brincando pela volatilidade que tem o Bitcoin. O Ring, eu comentei no início, atrelado ao ouro. Tendência de baixa, não tem sinal de fundo. E o fluxo para mercado emergente, MCI, Emerging Markets Index, Future Continuous. Parece aqueles nomes compostos. É o índice futuro, gráfico perpétuo do fluxo para mercados emergentes. Balança, mas não cai. Hoje subiu 1,58. Ok. Aí falando aqui no mercado interno sobre o dólar. Eu comentei sem medo hoje, sem titubear. Aqui no meu entendimento, o dólar, ele está fazendo 3 mínimas justapostas. Aqui é o princípio da pinça. Às vezes o aluno, ele fica muito preso. Ele fala, não, a pinça é só quando vem de uma queda tal, não. É uma pinça também. Está consolidado. 3 mínimas justapostas. Aconteceu a mesma coisa praticamente aqui entre os dias 10, 11 e 14 de dezembro. E, como diz interior, A voou, né? Tem o risco, por exemplo, de um ombro, cabeça a ombro. Aqui tem, mas o dólar, assim, ele mostra muitas vezes desenhos altistas e gera oportunidade. Aqui teve um O, com ombro, cabeça a ombro invertido, rompeu um triângulo. Ele pode até corrigir, mas eu entendo que as correções serão oportunidades. Aí tem um suporte natural em 355. É um ponto de apoio, um suporte natural, mas eu acho que o dólar vem mais, talvez até os 5,520 aqui nos próximos dias. Aí o BOVA11, o BOVA11 fechou pendurado nessa LTA. Essa LTA não me agrada aqui. Eu não... Eu acho que essa outra aqui faz mais sentido, ó. Teve aquela distorção no outro candle. Essa linha, eu acho que ela faz mais sentido. Digamos que ela foi tocada, é o divisor de águas. Esse ponto aqui que acionou o pivô, a 116,42, é importante. Assim como esse topo anterior, mas eu acho que a LTA e a média de 21 são o ponto. Se elas forem perdidas, a 112,33 é o alvo, mas eu acho que dá-se mais. E aí nós temos o IBOV, eu já tinha traçado essa linha. Eu não gosto de deixar nada no gráfico que não seja essencial. Marquei a 121,015, que é o ponto que separa o joio do trigo. Mas a LTA e a média em conjunto são o ponto mais importante no momento. Eu acho que o mais provável seria descer até a 116,755 ou mesmo a 114,730 no curto prazo. Aí tem o IVVB11, lembrando que o dólar em alta impulsionou o IVVB11. Movimento de livro, topo anterior tocado juntamente com o médio impulsionou o preço. Aí o DI um F25, amanhã tem Copom. Eu acho que o DI está corrigindo no tempo. Essa sim é uma correção no tempo, bem lateral. Para aliviar indicadores, puxar a média e depois voltar a subir. A gente tem a Petro 4. Petro 4 respeitou essa região de topos anteriores e de fundo. Eu acho que para quem estava vendido é lucro no bolso. Pode até continuar caindo, mas tem um martelo. Aqui não justifica manter a venda. E a Vale caiu, fechou o seu primeiro gap aqui. O minério caiu, a Vale caiu. Pelo que o padrão que o minério deixou, acho que amanhã ele cede também, a Vale desce mais um pouco. Então, entendo que haverá continuidade da correção, mesmo que ela seja lenta. O IFNC está em um ponto chave, que é uma LTA juntamente com média. Se perder, seria natural um recuo até os R$111,769. Aqui é o R$7,69. Aqui é o R$7,69. Pode deixar outra cor aqui. Aí tem o BBS3. A BBS3 está em um movimento corretivo que deve trazer o preço até entre R$3,65. A gente alertou desde os R$40 e poucos aqui. Desde os R$40 a gente alertou sobre isso. Na ingerência e tal, sendo justamente precificada. E Bradesco já tem uma inclinação de baixa, fechou sob a LTA e as médias e deve continuar descendo. É a minha visão para o curto prazo. Aí tem Tube 4. Mais uma sessão de queda também. Nós temos um pivô de baixa acionado na perda R$31,26. R$30,17 é o primeiro alvo, mas eu penso que vem até os R$28,49, pelo menos a correção. Então, Itaúsa, claramente movimento corretivo. Pivô de baixa acionado na perda de R$11,66, porque topo, fundo, topo. Primeiro alvo R$11,26, mas se eu tivesse vendido eu teria como alvo R$10,46. É um alvo duro, mas é a minha opinião. Sinceramente, eu penso que desce aqui. E aí tem Sambi 11, também no movimento corretivo. Perda de LTA, fechou abaixo das médias. Tem um suporte importante aqui, como se fosse um pilar do movimento, que é R$42,98. A perda dele, na minha opinião, traria o preço. Traria e, na minha opinião, trará o preço nessa região aqui. É um alvo duro, mas é o que eu penso que ocorrerá. É apenas a minha opinião. E aí tem Ambev 3. Ambev, eu acho que só abaixo da LTA e da média. E é um ativo antagônico, ela está respeitando esses topos anteriores. Eu colocaria stop no ponto mais baixo aqui, R$15,90. Colocaria R$15,85. E B3, se eu tivesse comprado. E B3, essa A3 tem o padrão diamante. Não deixa de ser um oco também. Tem que ver para que lado se rompe aqui para cima, se perde aqui embaixo. E o movimento, eu chutaria um 6% para um lado ou para o outro quando romper. E aí, para a gente finalizar. Falemos aqui do mini íntimo. O mini íntimo é uma sessão de queda. Grande volume. O desafio de 117 mil pontos, ele segue. Eu falei que bateria até o fim dessa semana. Hoje se aproximou de 119, 119,255. Tem uma LTB que delimita aqui o movimento desde o dia 8 do 1. Só que a LTA foi respeitada hoje. Essa LTA eu vou ajustar também. Eu acho que essa mais curta aqui faz mais sentido. Ela conecta de forma mais milimétrica, digamos assim, os fundos. Acho que amanhã talvez estresse essa LTA. E se perder, ela está em 116,765. Que é o alvo do desafio. Eu coloquei 116,765 pontos. 117 mil pontos. E aí tem um alargamento aqui na tela. E hoje desceu de novo, assim como fez ontem. Fez um rompimento falso. Dessa vez 119,500. Repicou até a média. E teria um eixo de um W aqui ao 120,635. Fechou por aqui, deixando um suspense no ar. Então aqui... Eu vou marcar esse ponto aqui, 122,430. Esse fundo eu vou deixar mais ou menos nessa região. Porque já está marcado aqui para não embolar o gráfico. Amanhã muita coisa vai acontecer até a abertura. Vamos ver se a gente colocar um gráfico de 15 aqui. Se a gente enxerga alguma coisa diferente. É bom sempre o trader não ter preguiça de olhar o gráfico. Ele observar de forma mais ampla. Uma queda de volume aqui no final. É muito difícil. Não tem nenhum padrão macro. Muita coisa entre hoje e amanhã. Balanço lá fora. Aposto do Biden amanhã. Vamos ver no 60. E no 60, acho que o alargamento é o que fala mais alto. Talvez o próprio alargamento teria condições de trazer o mercado no 114.500 pontos aqui. Vamos ver. O que de repente seria uma pista aqui, olhando um gráfico de 60 minutos. A gente sempre procura esses sinais, né? Seria algo mais ou menos assim. Uma linha que a gente pode até deixar em vermelho aqui. Que pode ajudar. Ah, de repente se ela for perdida, ela traria um algo novo. A perda da conexão entre os fundos aqui dos dias 13, 18 e hoje. Ok? Então é isso aí, pessoal. Saúde e paz a todos. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Deixe o like. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. E quando remarcarem de novo o Corinthians e Palmeiras. Daí eu dou meu palpite aqui. Você que me ouve é importante pra mim. Que Deus abençoe o nosso trabalho, a nossa família, os nossos investimentos. Pessoal, valeu!